Música Ora viva, bom dia, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é terça-feira, dia 6 de julho e são 10 horas da manhã. O dia está sem os conselhos, está bom, mas com o verão deixa assim o pouco a desejar, mas a gente não pode mandar no tempo. Eu digo sempre o tempo para vocês, porque sei que tem pessoas que gostem de saber, algumas vêm para os açores e para saberem como é que o tempo tem andado aqui. Pelo menos aqui em São Miguel o tempo tem andado assim um pouco instável. Muito umidade, quem vier daí pode crer que vai achar o tempo bastante bem, a umidade daqui não é igual à umidade daí, da América e do Canadá. É diferente e o tempo aqui assim a nível de temperatura é até que não está muito elevada, está a 22 graus. Pronto, eu não pertenço a meteorologia, mas eu gosto de dizer o tempo, porque sei que tem pessoas aí que também gostam de saber. Enfim, tenho aqui um cafézinho que foi feito pela Alicia, a Alicia quis fazer o cafézinho e então tenho aqui um caputinho com os resquinhos, que vocês gostam de ver. Não há nada com o caputinho, não é? Agora vou misturar e ela fica muito feliz. Já o artigo ontem tão bem que fiquei, vão dar mão de fazer assim alguma coisinha para mim, que eles gostem. Às vezes eu falo, mas deixa eu fazer para ti alguma coisa, não é? E então eu ensino alguma coisinha assim que não seja para eles gostarem, não é nada. Para ter se levar uma fruta, alguma coisinha assim que eles gostem, dar assim um carinho, então eu digo, e eles lavo e vão me trazer. Muito bom, Elin, senhor. Faste parabéns. Minhas amigas, um cafézinho aqui à nossa saúde, que a gente bem merece. E para quem for agora de férias, festeja aí umas ótimas férias. Que envia para aqui, já sabe, já disse o tanto. Seja bem-vindo aos Açores. Muita gente vai para outras ilhas, porque petece lá. Enfim, os Açores estão sempre cá à espera dos imigrantes. Um bem-ajá a todos. Hum, muito bons. Eu acho que foi os transismos, acho que foi ontem, para o lado da povoação. Por isso eu fico mais especial aquele dia, quando teve aquela enxorada de água, aquela água forte. Como faz muitos sismos para lá, a terra fica meio atremida e fica com algumas fendas. Depois, quando chove, vai tudo por lá abaixo. O corpo de outra rapariga, acho que nunca esqueci o contrato. Pelo menos, eu não ouvi falar. Se alguém daí seber alguma coisa, me digam. Eu agradeço. Enfim, minhas amigas. Hoje o almoço vai ser uma coisa muito simples. Já vou mostrar o que é. É uma coisa que toda a gente sabe fazer. É uma coisa que eu já tenho no canal e não vou gravar a fazer. Deve só mostrar depois que está feito. É uma coisa muito simples, mano. Não vale a pena estar aqui também a fazer coisas. Para vocês também estar aqui só a perder tempo. E ver fazer. É uma coisa que toda a gente sabe fazer. Vamos primeiro aqui para a nossa leitura do Evangelho Diário. Para começar aqui o dia mais forte e melhor. Nada como uma palavra do nosso Pai. Um conselho para nós sabermos como vamos lidar com o nosso dia. Como eu havia dito. Hoje é dia 6 de julho. Terça-feira. E hoje é dia Santa Maria Goretti. Há um filme dessa santa. Eu comecei a ver este filme mas não acabei. Ontem estive a ver um filme da parte da tarde foi o de São Paulo de Tarso. Muito bonito. Já tinha visto já há muito tempo atrás. Mas escrevi no Youtube e vi. Gostei muito de ver. Ah, de vez em quando eu gosto de ver alguns filmes assim católicos. Dos santos da igreja. Gosto muito. E vamos começar aqui para a nossa leitura. Apresentaram a Jesus o mudo, possesso do demónio. Expulso o demónio, faleu o mudo. E admiraram-se as multidões, dizendo, nunca se viu coisa assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo príncipe dos demónios que ele expulsa os demónios. Jesus ia percorrendo todas as cidades e aldeias, assinando-o nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a doença e toda a enfermidade. Vendo aquelas multidões, compadeceu-se delas, porque estavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastores. Então disse aos seus discípulos, a messe é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Rugei, pois, ao Senhor da messe, que manda operários para a sua messe. Vamos agora para o rosém. Senhor, obrigado pelo teu amor, misericórdia e perdão. Abençoe o Santo Padre, os bispos e sacerdotes que se sentiram abandonados a servir-te e a trabalhar na edificação do teu reino. Ajuda-me a estar atento aos sinais dos irmãos mais necessitados. E oprimidos, que eu saiba levar-lhes a alegria do teu amor e a certeza de que tudo passa, mas o teu amor permanece para sempre. Pronto, minhas amigas, agora vocês, desculpem, mas eu tive que desligar aqui. Vocês agora façam para si o vosso pensamento, não é? E vamos fazer levar a alegria do amor que Deus tem para nós, o nosso Pai, levar a alegria a outras pessoas, o que é sempre bom para todos nós. Uma palavrinha de Deus, é sempre bom no nosso dia-a-dia e mais para as pessoas que estão a precisar, às vezes, neste momento. Gostaria que este vídeo assim, deste tempo que eu dei aqui, que fosse mesmo para aquelas pessoas que realmente estão a precisar e não conhecem. Enfim, agora, minhas amigas, vêm continuar aqui a boca fazendo. Vocês desculpem o barulho, mas vocês sabem que o José está acabando amanhã ali a escada e já já é horas de almoço. E vou mostrar o que é que realmente eu vou fazer. Então, fiquem por aí e até já. Pronto, minhas amigas, o almoço foi este. Que eu disse a vocês que eu mostravam aqui no canal. Não mostrei a cozer isto, porque toda a gente sabe o que é cozer bacalhau. Este bacalhau é muito especial. Este bacalhau a gente comprei, julgava que tinha postas grandes, porque a gente viu, foi só postas grandes, mas por baixo, o bacalhau é sem, ó. Bem finito, estão a ver? Pronto. Bacalhau cozido, batata branca, batata doce, ovens, cenoura, repolho, tem aqui milho com grão de bico, um tomatinho com azeitona, orego, manjericão, azeite e limão, aqui também pijam um pouco de azeite, cebola com azeite e limão. Ali tem mais tempero para quem quiser. Isto vai ser o nosso almoço de hoje. Ainda tem alguns restos de ontem, que foram os legumes. Eu fiz mais, porque a gente gosta muito daqueles legumes. As três cavalinhas distribuídas pelas antes quatro, para o almoço e para a noite, as cavalinhas foram-se ontem. Mas hoje legumes ainda cresceu bastante e a gente vai também distribuir, por isso eu não fiz muita quantidade para seis pessoas. Tá bom minhas amigas, vocês já sabem que a gente nunca mete nada fora e não esquecendo que são doze pessoas que comem num dia só, ok? Pronto, agora fiquem por aí, que eu vou mostrar depois mais qualquer coisa. Minhas amigas, chegou aqui uma encomenda, aqui dos Estados Unidos. Vamos ver, vamos ver o que é que está aqui. Ah, está a minha morada. Minha nome. Agora então vamos ajudar a abrir. Já abri em cima. Vamos ver o que é. Eu acho que já sei mais ou menos o que é. A pessoa já me tinha dito. Isso aqui é. Abre. Eu acho que isso é o acerto que eu já fiz para a cadeira. Só sai. Está bem pouco. Vem. Espera aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Está muito forte. É. É. Isso é o acerto que pode usar para a cadeira. A senhora mandou, porque nós já tem problemas para ele ter este suporte. Agora vamos à outra parte. Vou estar aí aqui no suporte. Cuidado aí. Cuidado aí. Tira a morte. isso aqui. O que é isso? Eu acho que isso? Tem para as costas e o impressão. Acho que esse aqui é para as costas ou porque isso pega assim na cadeira mete-se assim. Isso é para as costas do José e isso é, tira o cachorro, tira, supostamente é assim. Acho que é o contrário, não é? Não, é assim. Assim é. Mas não é assim. Ou assim? Então tu faz. Ah. Supostamente. Essa é uma ideia. Pronto. Estão aqui umas arcenhas aqui nos lados. Vamos ver. E fica assim. Posso o José se sentar. Ok. Muito obrigada minha amiga. Eu já sei quem é que mandou. Nós agradecemos imenso. Ok. Mesmo do fim do coração. Vocês estão sempre aí prontas para ajudar. Sempre dedicadas ao nosso bem estar. Sempre dedicadas a tudo. Muito obrigada. Mas muitos beijos no vosso coração. Depois eu falo com vocês no Messenger. Minhas amigas. O tempo está assim. Ou como vocês estão a ver. No blog. A ver ficar por aqui. Ah. Chegou ao fim do nosso vídeo de hoje. Amanhã de ser melhor. Se Deus quiser. Não é? Amanhã já é quarta-feira. Metade da semana. Enfim. Continuando aqui com a nossa labuta. Sem a ver. Deber a roupa. Ah. Um dia das mulheres nunca param. Vou recolher também aqui este tapete. Já está seco. Este tapete de retalhos. E é isto. Muitos beijos para todos. Com grande amor por todos. Com muito carinho. E respeito. E amizade. E fiquem bem. E até amanhã. Se Deus quiser.